Fala aí meus amigos, meus amigos aqui do canal José Vlog Qual vai ser a ação de hoje o José? Então a ação de hoje vai ser o seguinte, mano Hoje eu vou fazer uma tolagem com a Renamota Isso mesmo você acabou de disputar e como? Qual tipo de tolagem vai ser então? Vai ser sobre essa aliança aqui, ó Ela me deu... Tá com uns 3 dias ou 2 dias que ela me deu essa aliança Me pediu em casamento, cara Num shopping e em público No meio de todo mundo Se vocês quiserem assistir Eu vou deixar o nome do canal da Renamota aqui Escrito pra vocês aí Assistir esse vídeo Aí o que acontece? Aí eu tô indo pro serviço agora Não sei o que vocês estão observando Que eu tô todo de branco aqui, ó Eu vou fazer o que, mano? Quando eu chegar em casa eu vou falar o segundo com ela Lígia, papai tem uma coisa Pra me falar pra vocês Eu perdi a aliança que você me deu Com tanto carinho Entendeu? Aí eu perdi a aliança Aí eu vou ver a reação dela A reação de Sofia A reação da mãe dela Entendeu? Vamos ver... Assim, eu quero ver a atitude dela Porque ela falou que... Rapaz, ela... Rapaz, nós ficamos... É como é que fala? O nome que fala... É... Emocionado Não sei o que é essa palavra que fala Emocionado E vamos que vamos aí com o José Vlog Aí quando eu chegar do serviço Aí eu dou continuidade A essa atoragem Vou esconder bem escondido Pra me procurar Não sei o que ela vai procurar Não sei onde ela vai procurar Mas quando tiver naquele... Como é que fala? Quando tiver na tensão dobrada Eu falo... Eu falo pra ele que só foi uma atoragem Você que está chegando agora Seja bem-vindo No canal José Não José Vlog Eu convido a você A se inscrever no canal E apertar no sininho Da notificação E vamos com o José Pessoal Cheguei em casa agora Deixa eu acender aqui Cheguei em casa agora Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou falar com ela lá Aquele procedimento Não sei o que Ela está aqui embaixo Ela está lá em cima Mas o negócio está aqui Não tem nada aqui Aí eu vou pegar Vou subir lá Vamos ver Vamos ver Que a reação dela Qual vai ser Desliguei aqui Vamos ver Deixa eu Está aqui embaixo Aqui Não sei o que ela está lá em cima Está aqui embaixo Descei do carro Vamos ver Vamos ver Qual é a reação dela E aí Olha o meu está O meu está lá em cima Está aí embaixo Oi Vai ter um negócio Vai ter um negócio Para falar com você Comenta aí Espera aí Você está Estava trabalhando Estava trabalhando Nas demais coisas E o maior verdeiro hoje De que? Entupiu ali o cano Fui puxar a água Quebrou o cano Lá de baixo Ui Fui lavar a louça Que cano aqui Que cano aqui É Sem cair Ela foi mexer Reventou debaixo da pia dela E ainda reventou ali embaixo É aquela Estava uma bagunça Botando a louça Botando a vacina Deixa eu falar um negócio Para você Rapaz Você acredita Que eu Que eu perdi um negócio Que você me deu? Que negócio? Minha bicha? Não Que eu perdi É Que eu estava trabalhando lá Que eu acabei Perdi com a aliança Ó E aí? E aí Seu José Que teu porém Que fosse a Renanista De antigamente O pau ia quebrar Que eu ia dizer Que ninguém perde assim Que estava no seu dedo Não está afogado Sofia Abaixa um pouco Dezão aí Que não estava Afogado Não estava Estava afogado Você deixou cair Tirou do bolso Para mim me enganar Com alguma Sem vergonha Com alguma rapariga Lando bisgoia Pode ver no meu bolso Aqui você ver Mas A Renanista de hoje A Renanista Mais tranquila Mais suave Mais zen E assim Pode acontecer Assim que foi com você Pode ser Poderia ser Comigo também Eu não vou Dessa vez Eu vou perdoar Eu não vou Me estressar Não vou falar nada Com a Cade Sofie Como é que está Sofie Que ela está falando Isso porque está gravando Está naquio É Sofie Eu sou uma pessoa Da paz Paz de amor Do bem Fazer o que É melhor perder Um anel Eu vim falar Que é só notícia Para ela Porque eu estou gravando E Para não dar ruim Né Sofie Depois da gravação Ninguém sabe O que vai acontecer Se José não gravar mais Se José não está vivo Cadê a sua mãe Ei Ginaldo Eu falei com o Lixo Que eu tinha perdido Essa aliança Aí a sua fala o que Sou sofrente Coisa aí É Ó perdi Eu estava trabalhando No serviço lá E aqui Sumiu a aliança Quando eu fiz Eu não estava mais no dedo Depois você vai achar ela Oi Depois você acha E aí Tranquilo Você vai ficar brava comigo Vai ser os anéis E fica os dedos Né Deus sabe de todas as coisas Eu estou muito mudada Graças a Deus Eu estou bem tranquila Eu estou calma Não vale a pena Fazer uma tempestade No copo d'água Mas fosse um tempo Atrás Né Não sei Não sei o que teria acontecido Né Eu poderia até Ficar mais tranquila Porque está gravando Mas depois o bicho Ia pegar Aí você vai ficar usando a aliança E eu não Importância não Depois compra uma pra você Quando a gente pega o dinheiro Juntar uma graninha Com a outra Ah porque nós juntamos um dinheiro não Você me deu tanto carinho Eu perdi a aliança Do nada Faz parte Depois não se desligar A gente conversa melhor Ah tá Não se desligar A gente conversa melhor Aí Ginaldo Ah Se ela achou que Hum Ah Se ela achou que Da sua conversa de origem Depois de eu ligar Aí Ela vai envolver Com a minha Rapaz Rapaz Ai o Loló está no meu colo Que eu não vai reclamar Rapaz Sai sai aí Correu Ó a cara Dirijo A cara dela Com uma É Como ela está satisfeita Porque Porque eu pedi aliança Rapaz Fiz um janto maravilhoso Pra você Rapaz Deixa eu falar um negócio Com você Foi um atorado Que eu fiz contigo Que eu não pedi aliança Que você me deu não Desconfiado Porque Você veio normal Você não me ligou Que você tivesse perdido Você já é ligado Eu acho que fui ocupado Perdi Vou tentar lugar Sumiu no serviço E você já veio gravando Logo desconfia Entendeu Aí pessoal Tô lendo a minha esposa Que ela acreditou Entendeu Que pela cara Que pela cara dela Reginaldo Ficou dando risada Ali de mim Ali Mas Esse foi o vídeo De hoje Aí pessoal Seja bem-vindo Ao canal José José Vrog E vamos que vamos Aí posto Vídeo todos os dias A partir das 18 horas Vamos que vá Também estou postando Vídeo de shot A partir de meia-noite Valeu Vamos que vamos Com o José Vrog Valeu Essa foi a tolagem De hoje Que eu fiz com o meu amor Aqui Que me deu a aliança Perfeita Só que a aliança Deixe ela no carro Como vocês Viram aí no vídeo Valeu Vamos que vamos